Olá, meus amores! Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro. E sexta-feira é dia de arte! É isso aí! Bom, galerinha, mas a Tia Adri vai pedir uma coisa pra vocês. Antes de assistir essa aulinha aqui de arte, precisa assistir a aulinha de matemática, ok? Pra poder entender melhor essa aulinha aqui de arte, ok? Então, assiste primeiro a aulinha de matemática e depois vem fazer a aulinha de arte, combinado? Show! Vamos lá! Olha aqui a minha tela inicial. Afunda ou flutua? É isso aí! A nossa aulinha tem a ver com isso. Vamos ver? Bom, então olha só. Pra fazer essa aulinha também, a Tia Adri vai deixar um videozinho pra vocês aí da Luna com o episódio Afunda ou Flutua, tá? Vou deixar lá no grupo do WhatsApp. Vocês assistam também o videozinho aí da Luna e depois vai fazer a aulinha. Vamos lá, então? Pra nossa aulinha de hoje, vocês vão precisar do seguinte. De um balde com água ou uma bacia com água, certo? E você vai escolher dez objetos. O que você quiser, tá? Como vai funcionar, galerinha? No balde ou na bacia que você vai escolher, que já vai estar com água, você vai escolher o objeto e você vai ver se ele afunda ou se ele flutua, ok? Bom, então escolher os dez objetos no caderninho de vocês. No caderninho de arte, vocês vão escrever então é pra Tia Adri, afunda ou flutua, tá? E aí escolheu lá o objeto. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu escolhi uma fruta. Escolhi a laranja. Lá no vídeo da Luna, vocês vão ver que ela vai falar sobre a laranja. Escolhi a laranja, certo? Eu vou desenhar aqui no meu caderno de desenho a laranja. E aí eu fiz a experiência com ela. Coloquei ela lá dentro da bacia com água. E aí eu vi, será que ela afundou ou será que ela flutuou? Então eu fiz a experiência e eu vi que ela flutua. Então eu vou desenhar a laranja e vou escrever flutua na frente, tá? Vai dar outro exemplo. Ah, eu escolhi a minha borracha. Coloquei lá dentro da bacia e eu vi que a borracha afunda. Desenho a borracha e escrevo afunda na frente, certo? Então é bem bacana essa atividade. É uma experiência que vocês vão descobrir se afunda ou se flutua, certo? Ah, Tia Adri, mas o que tem a ver com a aulinha de matemática? Que você pediu pra mim assistir a aulinha antes. Hummm... Bom, na aulinha de matemática nós aprendemos hoje sobre a massa, certo? E nessa aulinha aqui de arte tem tudo a ver por quê? Será que aquele objeto ou aquela fruta que eu peguei, que tem mais massa, certo? Que é mais pesada, ela vai afundar? Ou será que aquele objeto que é menorzinho, que tem menos massa, vai flutuar? Vai afundar? Então essa experiência é bem bacana. Assistam o vídeo aí da aluna. Façam os desenhos aí dos objetos e escreve pra Tia Adri se flutua ou afunda, ok? Espero que se divirtam bastante com essa atividade. Bom, o que a Tia Adri vai pedir pra vocês? Durante essa atividade, galerinha, coloca o uniforme de vocês, separa os objetos, coloca o balde ou a bacia com água que você vai utilizar pra fazer essa atividade e pede pra mamãe gravar, tá? E aí vou dar um exemplo. Pegou lá a borracha, né? Vai gravar pra Tia Adri. Bom, estou aqui na aulinha de hoje com a experiência do afunda ou flutua. Meu primeiro objeto é a borracha. Vamos ver? Será que ele afunda ou flutua? E aí coloca lá dentro. E a mamãe ou o papai ou quem tá ajudando você a fazer a atividade vai estar gravando. E aí vai ver. Bluff! A borracha afundou. Olha, a borracha afunda. Aí pega o outro objeto, um exemplo, o lápis. Bom, agora nós vamos ver. Vamos ver se o lápis afunda ou flutua. E bluff! Joga lá. Ai, olha, o lápis flutua. Ok? Show? Vou esperar então. Bom, meus amores. Aquele meu beijinho. Daqui a pouquinho eu te adoro de volta com ética. Tchau.